Go! Step it up! Salve galera! Mais um vídeo aqui no canal LB Skate, LB Vlog pra vocês. Falar sobre um pouco do que rolou essa semana, do que vai rolar na semana seguinte, alguns eventos e muito skate, então se você é novo no canal, já se inscreve no canal clicando nesse botão aqui do lado, ou apenas clica aí embaixo que vai se inscrever rapidinho. E agradecer a todos vocês por fazerem parte da LB Gang, tamo junto. E o primeiro assunto que eu vou falar pra vocês é um vídeo que sai no canal da DC, que é uma tour da DC muito foda, com o Evan Smith e vários caras da marca da DC Shoes, e mano, vários ficam na Austrália muito cabuloso, confere lá o vídeo da hora, aqui na descrição, só dá uma conferida, que vale a pena dar um cheque nesse vídeo que ficou muito louco. Eu já falei desse quadro aqui no LB Vlog, que é o Magnific da Thrasher, eu acho muito da hora, que é tipo, mostra o acerto da manobra que saiu na revista, né, a foto, eles mostram como foi concluído o acerto, e esse eles postaram do Jayce Vieira, que é tipo um non-compliant, um olho non-compliant, muito style, é uma manobra que eu gosto de mandar, aprendi a mandar lá faz pouco tempo, e mano, acho muito style, e ele mandou de um pico pro outro, muito foda, então confere lá no canal Thrasher, é bem louco, vale a pena, porque eu não comprei esse ano que ficou no estilo. Eu já trazei pra vocês uma notícia muito foda do skate, que é uma vídeo-party que vai sair do Rodney Manna, mano, exatamente, depois de muitos anos sem postar nada, Rodney Manna vai postar um vídeo no canal do Stephen Seyberg, acho que é assim que se pronuncia, tá aqui na descrição o link do trailer que eles postou, e vai ser postado no dia 11 de sete desse ano, segunda-feira, então fiquem atentos nesse canal, que vai sair a vídeo-party aí do Rodney Manna tão esperada, e parece que vai ser uma fórmula legal ali, diferente de edição, dá uma conferida na matéria, na Red Channel também tem, no site da Red Bull também teve a matéria, tá tudo aqui na descrição, confere pra você ficar ligado, e fique atento que segunda-feira vai sair a vídeo-party do Pipe Skate, Rodney Manna, eu tô ansioso pra caralho, mano, deve ser muito foda, vamos aguardar. Bom, como foi pra vocês, tá saindo no canal da Thrasher vários vídeos aí da Volcom, do vídeo Overstocks, que é por trás das câmeras do vídeo Holystocks, que é um vídeo muito foda da Volcom, então vale a pena conferir, saiu lá do ExoCruiseberg, acho que é assim que fala o nome dele, o cara anda muito, a parte dele é muito style, a parte do vídeo é muito style, e esse vídeo mostra como ele fez pra acertar as manobras, outros ângulos, algumas manobras que não saem do vídeo, então vale a pena você entrar no canal da Thrasher, conferir aí os Overstocks, que tá muito louco, muita manobra, muito skate, confere lá. Como foi ver vocês, estão saindo muito vídeo do Next Wave, tanto no canal do Barracks, quanto no Skateboard Mag, então saiu lá no Skateboard Mag, o vídeo do Freak Hake, acho que é assim que se fala o nome dele, me desculpe pela minha pronúncia, mas, mano, uma vídeo parte muito style, dá uma conferida lá, vale a pena que esse projeto Next Wave tá muito style, saindo muita vídeo parte, muitas marcas entrando no mercado, então acompanhem, tanto no canal da Skateboard Mag, quanto no The Berks, eles estão fazendo uma junção e postando vários Next Wave. Bom, quero falar só uma notícia que saiu faz pouco tempo, o Lucas Chaparral faz parte da Vans Brasil, e o cara é cabuloso, não precisa nem falar, né, mano, a Vans Brasil tá investindo muito aqui no Brasil, não só no Brasil, mas que tem visto em vários países, e esse ano aqui deu uma força muito grande, com House of Vans que rolou, teve também o Vans Park Series, que rolou lá em Ferdanópolis, no Bowl, e agora eles vão fazer o Vans Way for Series, que já teve em alguns anos, e esse ano novamente vai ter, que é toda a América do Sul ali, vai rolar na Colômbia, na Argentina, no Chile, e no Brasil vai rolar lá na Chácara do Jockey, na pista nova lá que rolou o Making Couch no final de semana passada, então fiquem ligados aí, vários convidados, vai estar no meio participando, e os caras que classificaram, acho que são os 10 melhores, se não me engano, vão ter sido somados com vários, do Chile, Colômbia, Argentina, e vai rolar a final em Buenos Aires, vai ser em agosto, então assim que sair também, eu informo pra vocês aqui no Skate Vlog, vale a pena, Vans do Brasil vestindo pesado no skate aqui no Brasil também. Final de semana agora rolou o Meek Cup na Europa ali, que sempre rola, e Ivan Monteiro levou o Open aí, ficou em primeiro lugar, parabéns Ivan, anda muito, é um campeonato que tem muito conceito na Europa, Letícia Buffoni participou do feminismo, ficou em segundo lugar, perdendo apenas para Alex Saboni, que mano, não sei nem falar, a menina anda muito, então confere nos Instagrams aí, nas matérias, que foi da hora, o Brasil aí representando bastante, tanto na Green quanto na Europa, skate sempre, muito style, Meek Cup, evento que o sonho é encolar um dia aí, poder filmar, e pelo menos tá lá, assistindo que é muito style, tá na Europa, é um sonho que eu quero conquistar. Bom, o mercado brasileiro tá bem irritado, Danilo Cerezzini saiu da Puma e agora faz parte da Supra Brasil, marca aí que tá chegando no Brasil também forte, e saiu um Instagramzinho dele ali, andando na Praça Brasil, dando um flip drop ali cabreiro, confere lá, Danilo Cerezzini na Supra Brasil. O canal da 100% sempre tão postando vídeo-parts de vários atletas aí, tanto amadores como profissionais, e saiu agora do Vinícius Sardi, mano, uma lição de vida, motivação total, o maluco é humildade pura, faz parte aí das listas Kik aí que eu tenho apoio também, faz parte aqui que eu participo, o cara tem uma força de vontade incrível, se você quiser um vídeo pra assistir e ficar motivado, assiste esse vídeo, que tá muito foda, e nunca mais reclame da sua vida, confere aí, tá o link aqui na descrição, lá no canal da 100%, vídeo-parts Vinícius Sardi. Lá no site da Tribo, estará uma matéria falando sobre uma marca de roda nova aí, que é a Triangular, onde são quatro amigos aí participando do vídeo, Felipe Oliveira, Luiz Mucione, o Pedro Lima e o Rafael Ferreira, eles fizeram uma seleção pro Salvador, vários picos ali, muito style, bem bonito, e a edição do vídeo eu achei legal que eles misturaram imagens monocromáticas, com imagem colorida, ficou bem legal a edição ali e tudo mais, então vale a pena dar uma conferida na matéria, aqui na descrição tem o link do site da Tribo, onde tem a matéria, e também tem um vídeo no canal deles lá, que é um vídeo que ficou muito style, dá pra você ver como vai ficar o vídeo, eu acredito que seja um vídeo já pronto, mas só que não o site da Tribo tá falando que é o teaser, então eu tenho certeza, então dá uma conferida no canal do Triangular, o vídeo ficou bem legal, e esperamos que saia um vídeo que vai ser muito foda, descartar a produção muito style, um rolê bem diferenciado, dá uma conferida lá que vale a pena. Saiu recentemente no canal da Trasher, uma vídeo party do Cody Lukewood, Skate for Life, é um vídeo party muito foda, quem gosta de ver o skate bem diferenciado, bem overall, banks com streetão, cara cabuloso, usa um chapéu doido, usa um estilo muito style, e tem até uma parte que tá usando o chapéu do Raider, do Mortal Kombat, Deus do Rai aí, dá uma conferida, ficou bem legal esse vídeo, cabreiro, cara insano, dá um rolê, confere lá. Bom, saiu uma matéria no King Sheet Mag, um site conhecido, que fala vários assuntos, sobre o primeiro skatista transexual, Hilary Thompson, onde foi feita várias perguntas, mostrando um pouco do rolê também, que anda muito skate, ela, após mudar o sexo, pode ter criado muito preconceito das pessoas, e tem várias perguntas, perguntas desde quando ela decidiu mudar de sexo, ela fala que desde os 15 anos já tinha isso na cabeça, com os 19 anos conseguiu fazer cirurgia, gastou muito dinheiro com isso, com terapia também, sofre muito preconceito com o skatista, falam piadas, e tudo mais, ele pergunta sobre o rolê dela, porque ela anda como homem, mas agora é uma mulher, e qual a dificuldade disso, ela responde tudo, então vale a pena conferir, tá o link aqui na descrição, lá no site, King Sheet Mag, confere lá que vale a pena, e também tem no canal do YouTube, eu deixei um link aqui, que tem uma parte dela andando, então confere, vale a pena, dê sua opinião aí nos comentários, o que você acha, porque skate é aberto para todos os públicos, sem preconceito algum, e é legal ver um pouco desse assunto, o primeiro profissional transexual, então vale a pena conferir, essa matéria ficou bem legal, como sempre eu falo para vocês, sobre os vídeos aqui do canal, e saiu o Tana Life, depois de um bom tempo sem postar, está fazendo alguns cortes, para conseguir patrocínio, preocupado, e graças a Deus, fechamos o patrocínio aí, com a Progress, onde vai fortalecer, tanto o Tainazinho, quanto o Lobinho, e a Mandinha com o Shape, para eles poderem manter o rolê, evoluir bastante, então eu quero agradecer, ao Lucas Fares, por fazer a ponte, junto com o dono, o Henrique fortaleceu bastante, a molecada, e mano, dá um voto de confiança, confere o vídeo, clica lá, acesse o site da Progress, e usa o cupom LB10, para ter 10% de desconto, se você se interessar, com algum material, vale a pena, o chefe de qualidade, então confere o vídeo, vê como foi o dia, a sessão no corre, depois de uma sessão à noite, no servida, dá uma conferida lá, ficou bem legal, o que está na live, saiu também o vídeo, do Skate Day Tricks 3, do Yusuf, onde ele manda as mandalas, que vocês pedem, aí nos comentários, esse moleque é viciado no game, então confere lá, deu uma bugada no vídeo, ficou bem legal, deu um bug ali, com o personagem, então dá uma conferida, já aproveita e pede, mais uma mandalas para ele, que logo vai ter o 4, então dá um cheque nesse vídeo, e saiu também, ontem, o vídeo Game of Skate, de cadastro amarrado, que foi o Yusuf vs. Tavinho, confere lá, ficou bem engraçado, bem difícil de dar mal, eles acabavam errando, e caíam, é uma cilada, uma armadilha, que vocês sugeriram nos comentários, a gente fez o game, então confere, e logo tem mais games aí, com várias ideias, que a gente está pondo em prática, então confere, que vale a pena, bom galera, é isso, quero agradecer todas as marcas, que patrocinam o canal, que é a Canui, se você quiser dar uma conferida lá, entra no site, use o cupom LB10, está falando várias promoções, então vale a pena você conferir, e mano, a Alpha, que fortalece a gente aí, com o moletom, com camisetas, está aqui na descrição, confere lá, tem vários materiais também, e use o cupom LB10, para ter 10% de desconto, além de Fit também, que sempre está fortalecendo, com os tênis, se você quiser comprar um tênis, de qualidade, com um preço bom, entre no site da LB10, confere, e use também o cupom LB10, que vai fortalecer muito, e é isso, queria agradecer a todos vocês, por estar acompanhando, o vídeo até agora, se você gostou de algum assunto, que eu falei nesse vídeo, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, compartilhe com seus amigos, que isso vai ajudar bastante, não esquece de deixar esse like, e se você não é inscrito no canal, se inscreve, tamo junto galera, até o próximo LBlog, ou até o próximo vídeo, é nóis, e vamos dar esse quote. E vamos darного ao passo, E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e... Legenda por Sônia Ruberti